Você falou que a gente chegou num momento em que uma boa opção era produzir conteúdo, certo? Isso não é mais uma boa opção, é uma necessidade, concorda? Sim, pra caralho. Eu não estou dizendo que não tenha tráfego direto pra checkout. Ainda tem, mas assim... É cada vez mais difícil e menos sustentável. Mais caro, né? A margem menor, óbvio, né? Mais arriscado. Na hora que a gente está nesse mundo de criar conteúdo é necessidade, como que você acha que as pessoas fazem pra poder escolher o lugar delas? Porque nem todo mundo tem a capacidade, cara, de fazer um canal no YouTube, recorte de vídeo TikTok, story, post, sabe? A grande maioria das pessoas que estão começando, pra elas isso é quase impossível. Como que você acha que as pessoas fazem pra escolher o lugar delas? Ou tem um lugar que é melhor, que vocês veem pros alunos de vocês, que é melhor pra elas começarem ou não? Vai, baby. Brilha muito. Brilha muito, né? Quero saber a sua opinião. Cara, não pode não. Você já sabe a minha opinião. Fala você pra mim. Eu acho que assim, em primeiro lugar, eu acho que o Instagram, ele é o melhor lugar. Porque, primeiro, porque o Instagram, ele tem várias sub-mídias dentro dele. E, segundo, porque o Instagram tem uma proximidade que não tem em outros lugares, né? Então, por causa de uma coisinha chamada direct. Só isso. Ele é o único lugar que tem um direct que realmente é utilizado, né? O TikTok já não tem tanta força no direct, o YouTube nem tem direct. Então, eu acho que isso faz com que o Instagram seja muito forte. Você pode ter uma audiência minúscula, minúscula mesmo, e fazer um puta de um negócio rodar já a partir daquela audiência minúscula. E aí, ali dentro daquilo, tem várias sub-mídias, né? Você pode fazer lives, pode fazer posts, carrossel, foto, reels, stories e tal. E aí, eu acho que é meio que uma coisa de você entender onde é que você brilha, no final das contas, né? A gente tem... Eu conheço pessoas que brilham em diversos lugares, assim, cara. Gente que é muito foda em fazer posts, escrever uns textão e aí brilha nisso. Gente que faz live todo dia e arrebenta e o negócio dá isso. Gente que arrebenta nos stories. Gente que só faz stories, tipo, o Ícaro Carvalho cresceu só fazendo stories. O Ítalo fazendo praticamente live todo santo dia. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, saca? De você encontrar qual que é o teu lance, assim, o que você faz bem de verdade e focar sua energia nisso. Então, e aí eu acho que o Instagram é o maior lugar por causa do direct, por causa disso. Eu concordo. Eu acho que a Lorena, que trabalha com vocês, né? Ela tem uma audiência que é uma audiência não é gigantesca e ela cria um conteúdo que é, assim, muito focado na pessoa do mundo real ali. E você vê que funciona bem pra ela, né? É muito massa. Super. A gente tem vários alunos que tem uma audiência super quente, baita de um engajamento, vende bem, faz um bom dinheiro com audiências pequenas. O nosso negócio, na verdade, é assim, a gente não tem uma puta de uma audiência, a gente tem um negócio grande, mesmo tendo uma audiência reduzida, assim, cara. Sim. Então, eu acho que é muito disso, assim, cara. A minha lógica inteira é de você fazer valer aquela audiência que você tem ali e ter uma conversão muito alta, porque a conexão é muito forte, que tem a ver até com o lance do podcast que a gente tava conversando antes, né? Eu prefiro ter um vídeo que tem, sei lá, 500 views, mas que essas 500 views, a média é de meia hora, do que ter um vídeo de 100 mil views que a média é um minuto, saca? Perfeito. Porque quem compra mesmo é o cara que ficou meia hora comigo, não é o cara que assistiu um minuto. Então, eu acho que esse é um erro que as pessoas cometem muito, assim, de focar demais em aquisição de audiência, mas falta profundidade, e daqui a pouco você vai ver, ela tem muita audiência e não vende porra nenhuma, assim, desculpa. Primeiro palavrão. Não, a gente fala palavrão. Mas eu estreia palavrão. Não, você tinha falado mais alguns anos. É, provável. Eu sempre acho isso, cara, eu não percebo. A gente aqui, na hora que a gente fez o podcast, foi uma das primeiras coisas que o time de direção falou assim, olha, pode. Pode, pode. Eu concordo super. Instagram, para mim, é a mídia. As pessoas têm que estar. Para quem está crescendo, eu acho que não dá para ficar só refém do Instagram. É preciso hoje você ampliar, porque o crescimento, diversificar o crescimento, ele vai vir muito do crescimento da base, né? O crescimento financeiro, esse cara, ele vai vir muito de crescimento de base. Então, a gente hoje tem o nosso podcast e a gente está começando a pisar. O TikTok não é um lugar ainda de venda, mas ele te traz uma certa audiência. Ele não vende ali, mas ele traz para o Instagram, YouTube. Então, a gente está aumentando a nossa visibilidade através de outras mídias. Mas o Instagram, eu concordo super, é o lugar onde as pessoas têm que colocar energia. E, vou pagar minha língua, os stories. É porque eu sou super defensora do feed. Para mim, o feed, ele é... O stories, ele é onde a galera está mais aquecida. Mas o feed, ele é a porta de entrada. Então, se você também não tem o feed, para mim, não adianta. Só que não precisa postar um milhão de vezes, né? Como eu te falei, Abramo, eu sou do time que organiza. Então, eu tenho calendário editorial de um mês, organizadinho. Eu tenho planilha. Nossa, que velho. É estratégico. Eu não posto de forma aleatória, assim. É estratégico o formato, qual é o objetivo de cada post. Tem tudo super organizado. E, para mim, funciona muito melhor. Os meus cursos são assim. Eu ensino a fazer isso, porque é o que funciona para mim. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer isso. De, tipo, acordei. E aí? O que eu vou falar? E agora? Se eu fizer isso, fudeu. Eu não vivo. Você acabou de assistir um dos melhores momentos de um episódio do HotmartCast. Se você quiser ver outros cortes como esse, se inscreve nesse canal. Ativa o sininho também, porque a coisa mais difícil é te achar. Quando eu te acho, o conteúdo é bom. Agora, se você quer ver esse episódio inteiro, vai aparecer em algum lugar em cima, na minha esquerda, um botão para você poder ir lá no canal e assistir esse episódio inteiro. Se o botão aparecer em outro lugar no vídeo, não me culpe. Me culpe a galera que me falou que ia estar na esquerda acima de mim. Me culpe a galera que me falou que ia estar na esquerda acima de mim.